As evidências de que Jesus é Deus, então a primeira sua identidade, no Evangelho de João, como que ele mostra essa identidade de Jesus? Pelos sete sinais, lembra da palavra sinal que eu falei? Sete sinais, tá? Se quiserem anotar, eu falo para vocês e até os versículos aí, e a gente vai falando rapidinho. Então, sete sinais, qual foi o primeiro sinal, o primeiro milagre que Jesus opera, então, aqui no livro, aliás, me parece que foi no seu ministério, pelo menos registrado, é o primeiro que nós temos, que é no capítulo 2, verso 1 ao 11, que é a água transformada em vinho. Então, o primeiro sinal, água em vinho, água transformada em vinho, é o primeiro sinal, o primeiro indicativo que Jesus mostra, eu sou Deus. Não é isso? Então, água em vinho. Segundo sinal, cura de um menino, está no capítulo 4, versículo de número 46 ao 54. Então, o segundo sinal que mostra a sua identidade, é a cura de um menino. Terceiro sinal que ele mostra, então, ou que aponta para a sua identidade, né? É a cura de um paralítico, capítulo 5, versículo de número 2 ao 18, aquele famoso paralítico lá no tanque de Betesda, né? Então, cura de um paralítico. Quarto sinal, aqui no Evangelho de João, é a multiplicação dos pães e dos peixes, que é o capítulo 6, versículo 1 ao 15. Depois vocês vão conferir lendo tudo isso, né? Quinto sinal, ele anda sobre as águas. O capítulo 6, do verso 16 até o 21. Então, anda sobre as águas, é o quinto sinal, capítulo 6, verso 16 ao 21. O sexto sinal, aqui eu quero até destacar um negocinho, cura um cego de nascença, né? Cura um cego de nascença, capítulo de número 9, verso 1 até o 41. O texto todo completo é esse, né? E o último, e o sétimo, é a ressurreição de Lázaro, capítulo 11, versículo de número 1 ao 46. Eu não sei se eu falei para vocês nas aulas, na aula introdutória que nós tivemos do Evangelho, mas eu quero falar, se eu falei, eu quero falar de novo para a gente fixar isso, tá? Só a respeito do sexto sinal. Por que do sexto sinal que eu quero enfatizar? Porque isso era esperado, né? A respeito do Messias. Messias, tinha alguns sinais, assim, nenhum profeta, por mais que fosse usado por Deus, ele poderia operar alguns sinais. Nem Moisés, nem Elias, nenhum dos profetas, nenhum profeta. Os judeus, eles tinham, eles tinham um critério, os judeus tinham, né? Um critério, para aceitar, não, esse aqui, a gente reconhece que é o Messias. Tinha que vir da tribo de Judá, não poderia vir de outra tribo, porque as profecias são essas, né? Tem que vir da tribo de Judá, da raiz de Davi, aquela coisa toda. E, dentre esses sinais, esses critérios, eles tinham que, aliás, o Messias, ele curaria, só ele poderia curar um cego de nascença. Porque, na cultura deles, um cego, quando ele nasce cego, é porque havia uma maldição sobre ele. Deus tinha amaldiçoado ele. E quem poderia reverter uma maldição de Deus? Só o Messias. É isso que eles pensavam. E, quando Jesus cura esse cego de nascença, eles estão mostrando para o judeus. Está aqui o sinal que vocês... Então, Jesus deu todas as evidências. Eles rejeitaram, porque outros motivos lá. Mas, não faltou evidência, não faltou sinal. E é interessante aqui, porque esse cego de nascença, dizem os comentaristas, que ele não tinha o globo, os globos, né? Como que fala? No globo? Globo? O globo. Os dois? As duas bolas do olho. Mas, tecnicamente falando, né? Fica um negócio mais acadêmico, mais refinado, teologicamente. As duas bolas do olho não tinha. Só tinha cavidade, né? Já viram alguém assim, que não tem a órbita aqui, só tem o buraco? Esse cego de nascença era mais ou menos assim, diz os comentaristas. Então, quando Jesus, ele pega o lodo, pega, aliás, o barro, né? Eu não vou demonstrar para vocês, não. Acho que vai ficar meio estranho, não é? Jesus fez, né? Não sei se sabe o que ele fez, né? Foi assim, com o cuspizinho dele, foi fazendo o lodo e tal, e junta aqui, unta. Essa é a unção que muitos não querem, né? Untou assim, o barrinho colocou aqui, disse, vai lá no tanque de siloé, quer dizer, um enviado de siloé. Vai lá no tanque de siloé, lava. Ele voltou vendo. O que que Jesus fez aqui? Aquilo que ele fez, a trindade fez, quando foi criar o homem. Do pó da terra, forma o homem. É, eu acho que não esqueceu de ele. Ele não esqueceu, né? Mas, olha só, ele demonstrando aqui o poder criador dele. Do mesmo material, para ele fazer um órgão, do olho, não é nada para quem fez todo o ser humano. Então, Jesus está aqui mostrando o mesmo poder, e é o mesmo poder criacional, criador, né? De Deus, que ele é Deus. Então, ele faz isso, só para destacar aqui, dentre outros sinais, porque todos os outros são sinais que mostram a deidade, a divindade de Cristo, tá? A sua identidade. Então, são esses sete. Esse sete é um número significativo, porque na Bíblia, a gente tem uma matéria, a gente não vai ter, né? Digo que a gente não vai ter, né? Porque, aliás, quase nenhuma grade curricular tem essa matéria, mas é uma matéria que se estuda na teologia, que é chamada de numerologia. Parece estranho, né? Parece um negócio místico e tal, mas não é. O sentido, o significado dos números na Bíblia. Então, tem sim. A gente estudando adequadamente, tá tranquilo, até ajuda a gente a compreender. O número sete é um número que representa a perfeição, tá? O número sete, até o termo hepta, né? No grego, remete a isso, aquilo que é pleno, aquilo que é completo, completude. Então, são sete sinais aqui, são sete milagres, inclusive para mostrar a plenitude, a perfeição, né? De Jesus. É o que o João está mostrando aqui. Ele é Deus, ele é perfeito em tudo que faz. Tá? Então, a identidade de Jesus, a missão de Jesus. A evidência, que ele é Deus, é a missão dele, em sete declarações dele. Capítulo 8, verso 58. Então, capítulo 8. E aqui também é interessante, que ele declara 8,58. de João, claro, né? Então, a missão de Jesus, a evidência, nas suas declarações, ele declara, eu sou. Então, olha só. Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Os judeus ficaram doidinhos. Você está dizendo que Abraão viu o teu dia, você não tem cinquenta anos, rapaz. Está no texto antes aqui, se a gente ler aqui, verso 55, por exemplo. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso, como vocês. Jesus dizendo, né? Vocês são mentirosos. Inclusive, no capítulo 8, ele disse, vocês são filhos do diabo. Verso 44. Olha, meu irmão, Jesus é um negócio impressionante, né? Não, nós somos filhos de Abraão. E tu é quem? Ele falou, não, vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam me perseguindo desse jeito. Vocês são filhos do diabo. Olha só, irmão, né? Falar para aqueles religiosos um negócio desse, só Jesus mesmo, né? E não ser morto. Eles queriam, mas não puderam matar Jesus. E aí, ele diz assim, não. Abraão, vocês são mentirosos, mas mentirosos eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem cinquenta anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí que pegaram nas pedras aqui que eu falei, né? Se não, vamos dar uma pedrada nesse homem que ele está doidão. Ele está dizendo que é Deus que viu Abraão e tudo mais. Olha só, mas quando ele fala, esse é o termo que eu quero pegar aqui, é o eu sou. Essa expressão, ela equivale, no grego é ego, em mim, equivale ao eu sou lá do Antigo Testamento, quando, eita, Moisés, né? Moisés foi até, teve encontro com Deus. E aí Deus disse, não, vai lá, volta para a faróia e diz para liberar vocês, porque é para liberar. E eu disse, não, tá bom, senhor, mas eu preciso saber o nome do senhor, porque eu vou chegar lá e vou falar, quem? Quem é o Deus? Tantos deuses que tinha lá no Egito, né? Qual é o teu nome para que eu fale para a faróia? Deus disse, meu nome? Não tem nome, não. Deus não tem nome, irmão. Quem é que vai dar nome a Deus? Ele disse, vai lá e diz que o eu sou te enviou. Essa palavra eu sou, lá no hebraico, tem a ideia do auto existente. Mais ou menos, tá, irmão? Não é que tem essa ideia exatamente, é um negócio que é até um pouco desconhecido, de tão misterioso, profundo que é, o eu sou. Mais ou menos para a gente compreender aqui, é o auto existente. Diz que o auto existente te enviou, o auto suficiente te enviou, o criador te enviou. Mais ou menos essa ideia aqui. Então, o eu sou, eu sou o que sou. Só Deus é. Todos nós não somos. Estamos sendo, por causa do ser de Deus. Porque quem é, nunca deixa de ser. Nós estamos sendo. Porque Deus é. É o que eu digo, Deus não existe. Porque tudo que existe, já falei isso para vocês, né? Não? Deixa eu tomar um golezinho aqui, já. Depois de uma declaração dessa, você fala, vem heresia por aí, né? Então, Deus não existe no sentido que tudo que existe tem um começo e tem um fim, não tem? Tudo que existe tem um princípio e tem um fim. Então, Deus não existe. Deus não fecha. Tudo que existe, fecha. Tudo que existe, um dia não existiu e deixará de existir. Deus não. Ele não tem princípio de dias. Mas tudo que existe tem prazo de guarda. Tem, tem mesmo. Tudo que existe. Tudo que existe. Porque tudo que existe não se sustenta. Tudo que existe não é, depende de um Criador. Tudo que existe se originou em algum tempo, em algum momento, em algum espaço. E tem que provar quem fez. O quê? Tudo que existe. Tudo que existe? Tem que provar quem fez. Não, tudo que existe, na verdade, não teria condição nenhuma nem de saber a sua origem. Porque essa questão depende de alguém até pra saber, não só pra existir, mas pra se manter na existência, pra ser resgatado da existência e pra ser levado depois da existência. Só pra gente entender do que a gente tá falando aqui. É de um ser que não cabe na mente humana, não cabe na existência humana. Tudo cabe nele, mas ele não cabe em nada. Ele comporta tudo dentro de si, mas não tem nada que contenha ele. Nem tempo, nem capacidade intelectual, nem tempo, nem espaço. Deus é atemporal, é a espacial. Deus não cabe na existência, ele está fora da existência. Tudo que existe, existe nele. Mas ele está pra além da existência, ele interfere na existência. Ele sustenta a existência. O inferno está em Deus. O diabo está em Deus. Tudo está dentro de Deus. Porque fora de Deus não tem nada que possa existir. Olha só, amado. De quem a gente tá falando? De que ser é esse? Então, ele é o único que é. Ele é antes de todas as coisas, né? Não tem princípio de dias, nem fim de dias. É o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele abrange tudo. Deus é o grande guarda-chuva onde tudo está debaixo dele. Ele é o originador de todas as coisas. Ele é o criador de todas as coisas. Do nada, ele fez tudo que existe. Do nada. Mas, ele pegou assim um... De onde Deus pegou a matéria? Ele cria a matéria. É o que diz o Gênesis. Criou Deus. Só Deus é criativo. Porque a ideia de criação é do nada fazer alguma coisa. Quem pode do nada fazer alguma coisa? Só Deus. Porque ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ele é aquele que pega do nada e gera. Do nada. Porque ele é a fonte. Como diz o adolescente. Ele chega causando. Ele é o causador. O fator causal de todas as coisas, né? Então, criou Deus os céus e a terra. A palavra no original é bará. Bará é criado nada. Deus diz e há. Houve. Ele diz, haja luz e houve luz. Houve. Existiu. Não havia. Não existia. De onde ele tirou isso? Dele. Dele se origina todas as coisas. Então, quando ele, o Jesus diz assim, nessa declaração, eu sou, é a mesma que Deus disse, o pai, eu sou. Porque ele também é originador de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Se vocês se interessarem mais por esse ponto aqui, que eu não vou ter tempo, me avisem que eu mando lá no grupo uma aula minha, que eu falo de Cristo. Como sendo coexistente, pré-existente e auto-existente, tá? Uma aula só sobre isso aí. Co-existência de Jesus, pré-existência de Jesus e auto-existência de Jesus. Tá bom? Então, se vocês me lembrarem, eu mando. Se eu não lembrar, é possível que eu não mande. Não porque eu não queira, porque eu não vou lembrar. Então, vamos lá. Capítulo 6, verso 35. 6 e 35. Aqui tem as declarações, então, né? Que ele disse, eu sou. Capítulo 6, verso 35. Tudo em João, né? Diz assim, se eu achar... Ah, tá aqui. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, eu sou, né? O pão da vida. Ele disse, Moisés não deu o verdadeiro pão pra vocês, não. Vocês comiam o pão e morria. Eu sou o pão da vida. Então, olha só. Capítulo 8, verso de número 12. 8 e 12. João. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 10, versículo de número 7. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Então, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Vamos lá. Capítulo 10, verso 7. Diz assim. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Isso, né? Porta das ovelhas. Então, ele disse, eu sou a porta das ovelhas. E aqui na continuidade do texto, ele vai dizer que é por mim que as pessoas entram e saem e acham a vida eterna. Então, ele é o único meio de se ter vida, de fato. Ele é o bom pastor. Capítulo 10, ainda, verso 11. Um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, mais uma declaração. Eu sou, agora, o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Outra declaração dele, eu sou. Capítulo 11, verso 25. Diz-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 e 6, né? Capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, hein? Não sei se eu já falei isso pra vocês, mas não é ninguém vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Tinha falado isso pra vocês também? Não. Então, olha, observe aí o texto. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Não seria um negócio mais lógico pra nós? Ninguém vai ao Pai, se eu não for. Se eu sou o caminho, então passa pelo caminho e vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Porque ele e o Pai é um. O Pai está nele, no Pai, né? E vamos lá. É a última declaração. Eu sou a videira verdadeira. Capítulo 15, versículo de número 1. Eu sou a videira verdadeira. E ele diz que todo aquele que nele está, esse dá fruto, esse tem vida, esse pode fazer alguma coisa. E esse, inclusive, faz até coisas maiores, faria coisas maiores do que ele próprio, porque está nele, né? Então, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Olha só, irmãos. Então, a natureza de Jesus, ou seja, a sua deidade, né? A ressurreição córpora de Jesus como sinal supremo de sua divindade. A prova máxima de que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então, a gente viu isso em João 20, verso 31, e também em 1 Coríntios, capítulo 15. Ou seja, João, ele vai mostrar aqui que a prova cabal que Jesus era Deus, de fato, é porque ele ressuscitou. Olha que coisa interessante, ele corporalmente ressuscitou. Jesus, ele não morreu, aliás, ele não nasceu como os homens nascem, ele não viveu como os homens vivem, ele não morreu como os homens morrem, e ele não ressuscitou, inclusive como alguns já ressuscitaram no Antigo Testamento. Jesus é Deus diferente de tudo o que essa criação já presenciou. Tanto é que quando ele vem à Terra, os anjos assim contemplam, faz uma festa, aquela adoração que a gente já sabe que houve, né? Jesus veio assim, houve um espetáculo cósmico, celestial, onde os demônios disseram, já era, agora não tem mais jeito. Vamos fazer de tudo, que é a nossa parte, para ver se a gente mata esse menino, mas ninguém segurou, né? Ninguém conseguiu impedir. Inclusive, Atos, capítulo 2, verso 24, vai dizer que quando Jesus morre, a morte vem para abraçá-lo, como fez com todos os homens. Inclusive com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todos, de igual modo. A morte tinha direito legal sobre o corpo deles, inclusive, a ponto de desfazer, entrar em putrefação e virar água. O poder do pecado tinha, como tem, para todos os seres humanos. No caso de Jesus, acho que até o Salmo 110, e Atos 2, né, confirma isso, cito o Salmo 110, que Deus não deixaria o seu santo ver a corrupção, no sentido de a deterioração do seu corpo. Jesus, ele morre, três dias passa morto, mas o seu corpo não entra em decomposição. A morte vai para arrastá-lo, como arrastou todos os homens, inclusive os homens de Deus. Só que o verso 24, capítulo 2 de Atos, vai dizer que as ânsias da morte não puderam segurá-lo e soltá-lo, porque estava o autor da vida, aquele que não foi morto pelo poder da morte, mas aquele que voluntariamente decidiu e ele disse, agora eu entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Ele decide, não foi os nossos pecados que matou Jesus, não foram os judeus nem os romanos que mataram Jesus, não foi o poder infernal que matou Jesus, ele decidiu, ele mesmo, se entregar. E ele decidiu, inclusive, quando ele ia ressuscitar, pelo poder do Espírito Santo, ao terceiro dia, o túmulo estava vazio e ele aparece com o corpo glorificado, venceu a morte, o inferno, o diabo e tudo mais. Não é possível que vocês não falam, pelo menos, glória a Deus, agora eu vou tomar água. Então, amados, só para a gente entender, e a grande diferença, e aqui eu encerro a aula, porque o tempo já estourou um pouquinho aqui, com o capítulo 17, inclusive, de João, essa é toda a diferença que faz na nossa vida. Eu digo a declaração, eu digo a gente viver sob essa declaração, né? O capítulo 17, o verso de número 3, vai dizer, inclusive, isso. O próprio Jesus disse, né? E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que faz a diferença na nossa vida é reconhecer que Jesus é Deus. O islamismo reconhece Jesus como uma figura histórica, como um profeta até semelhante a Moisés, né? Talvez ali chegando perto de Malmé. O cristianismo católico reconhece Jesus também, como sendo o filho de Deus, mas não lhe dá uma exclusividade, como deveria. E tantas outras religiões, e a história, inclusive, reconhece Jesus como um personagem histórico real, há dois mil anos atrás e tal, não é uma ficção, né? Só que a diferença é essa, nós falamos, ele é Deus, Jesus é Deus, tu és Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nisso está a vida eterna, em reconhecermos que ele é Deus. Essa declaração é fundamental para nós, que somos discípulos de Jesus, e para a nossa salvação. Reconhecê-lo, declarar, afirmar e viver de fato nessa consciência de que ele é Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa, a cada dia a mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus te abençoe.